Olá pessoal, aqui quem fala é a Nath e bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu resolvi trazer para vocês uma casa que foi bem complicada de fazer. Bem complicada, mas o resultado ficou tão legal, tão legal, ficou muito legal. É uma casa de família, só que moderna. A última casa que eu fiz, que era para uma família, eu fiz com apenas 3 quartos, se eu não me engano. Eu não me lembro agora exatamente, mas se eu não me engano tinha 3 quartos. Tinha uma sala, um escritório, uma cozinha. E a sala era junto com a sala de jantar. E era uma casa bem tradicional, com uma piscina pequena. Era chique, né, que tinha piscina. E ela era coloridinha, bem colorida, um estilo bem familiar mesmo. E essa vai ser uma família mais moderna, sabe? Aquele pessoal que tem mais dinheiro. É uma casa bem maior, menos colorida. Apesar de os quartos das crianças serem coloridos. Mas a casa em si é mais neutra. Tem uma piscina enorme, enorme, bem grande. E já não é aquele negócio tão... um ar de tão familiar. Muitas crianças moram aqui. Não tem esse ar tanto, porque é uma casa mais... Mais neutra mesmo, como eu já disse. Não tem muito brinquedo espalhado. Não tem essas coisas assim. Não coloquei. Não era esse estilo que eu queria pra essa casa. Mas essa casa tem uma sala pequena no hall de entrada. Tem uma garagem que eu tentei fazer na outra casa de família que eu fiz. Mas não deu certo a garagem. Eu desisti. Nessa tem uma garagem. Com um diferencial de que a porta da garagem... Eu coloquei duas janelas de vidro. Porque eu peguei uma inspiração de uma casa do Pinterest. E tinha uma porta de vidro na garagem. Então eu quis colocar janelas pra ficar naquele estilo que eu vi mesmo. E achei que ficou... ficou legal. E tem uma garagem, como eu disse. Com a porta de vidro. Tem uma pequena sala no hall de entrada. Tem uma sala grande. Com TV, videogame, lareira e tal. Tem um... um pequeno escritório num cantinho. Que eu junto com uma outra salinha de leitura. Tem uma cozinha enorme. E tem uma sala de jantar enorme. Com um bar grande também. Tem uma área gigante do lado de fora. Que é com piscina. Uma piscina bem grande. Com churrasqueira e tudo mais. Tem um quarto pra bebê. Um quarto pra uma criança. E um quarto pra um adolescente. E um quarto para um adulto. Apesar de ter tudo isso. Essa casa tem só dois banheiros. Depois eu fiquei pensando. Puxa, eu poderia ter feito três banheiros. Vai ter bastante gente morando nessa casa. E só tem um banheiro com chuveiro. O banheiro de baixo é mais um lavabo mesmo. Apesar de não ser tão apertadinho. É só um lavabo. Vocês vão ver aí. E essa casa, gente. Foi um trabalho. Tão grande fazer essa casa. Porque, como eu já disse pra vocês uma vez. O meu forte não é fazer casa moderna. Não tenho muita criatividade pra uma casa moderna. Então, pra mim, é bem complicado. Fazer de um jeito que seja legal. Sabe? Um jeito que fique harmonioso. Que fique realmente legal. Então, eu tive que pesquisar bastante. Me inspirar em várias casas do Pinterest. E tive que olhar várias coisas sobre casas modernas. Pra ter uma ideia bem legal pra fazer. A fachada, eu praticamente copiei de uma casa. Que eu vi no Pinterest. E eu não tenho a foto agora pra mostrar pra vocês. Se não, eu colocava na tela pra vocês verem. Mas, enfim. Eu copiei mais ou menos a fachada. E adaptei do jeito que deveria ser pra mim. Né? O jeito que deveria ser no jogo. Do jeito que ficava melhor nessa construção. O deck. Seria a parte da piscina atrás. Eu fiz inspirada em uma outra foto. De outra casa. Nada a ver. Uma casa parecia pela foto que era só um andar. Mas só dava pra ver essa parte da piscina de fora. Então, essa parte de trás. Já não tem nada a ver com a casa da parte da frente. Eu fui juntando tudo. Pra ver se dava um negócio bem legal. Eu fiz com muito cuidado. Tive que analisar tudo. Fazer com cuidadinho. Pensar mais do que o normal. Pra poder deixar legal essa casa. E o processo de construir essa casa. Digo, a parte de fora. A parte de fora que foi essa complicação que eu estou falando pra vocês. A parte de dentro não foi tão assim, não. Foi mais natural. Mas no total. A parte de fora e de dentro. Deu 5 horas de vídeo. Sem brincadeira. Claro que não foi um vídeo só. Eu fiz acho que uns 2 vídeos. Foi. 2 vídeos. Ok. 5 horas. Pensei. Caramba. Que vídeo pesado vai ser isso. Mas ok. Vamos fazer. Vamos editar. Abri o programa pra editar o belo do vídeo. O que acontece? A segunda parte. Que foi o segundo vídeo que eu fiz. Que era decorando o andar de cima da casa. A parte interna. Simplesmente não tinha gravado quase nada. Quase nada. Tinha gravado a parte que eu fiz o banheiro. Vocês vão ver. O banheiro de cima. Da parte de cima. Até a parte que eu coloquei a cama do bebê. No quarto do bebê. O resto. Graças a Deus. Gravou a divisão de cômodos. Porque foi bem complicado. O espaço ali era um espaço bem complexo. Eu não sabia como dividir direito. Então eu tive que pensar bastante. E foi difícil pra dividir os cômodos. Porque eu não queria só um pouco os quartos grandes. Eu queria fazer uns quartos menores. Pra ter mais quartos nessa casa. Porque geralmente eu faço tipo 2 ou 3 quartos numa casa. E eles são bem grandes. Não é? Mas nesse caso. Eu queria fazer mais quartos. Então eu dividi mais. E foi uma loucura pra dividir aquilo. Então vocês vão perceber. Que na hora que eu vou decorar os outros quartos. Fora o quarto do bebê. O quarto do bebê vocês vão ver. Eu colocando piso. Papel de parede. E tal. Mas os outros quartos do casal. Da criança, do adolescente. E o corredor. Vocês vão ver. Que já vai ter algumas coisas. Tipo os quartos já vai ter o piso. Já vai ter a parede. O corredor já vai ter uma mesinha no corredor. E uns negocinhos na parede. Por quê? Porque como eu não tinha gravado nada do que eu fiz nisso. Foi tipo 2 horas que eu gastei fazendo esse segundo andar. E não gravou quase nada. Então eu fiquei revoltada. Deixei de lado o vídeo. Fui dormir. Quando foi hoje, sexta-feira. 22 de setembro. Quando eu estou narrando esse vídeo. Eu resolvi. Não. Não vou deixar só até ali. Porque é muita coisa perdida. Então não. Vou refazer. Mas eu não vou refazer tudo. Porque senão ia ser muito mais complicado. Muito cansativo. Ia ser tenso demais. Então o que eu fiz? Tirei toda a decoração do quarto. Menos as paredes e o chão. E fiz tudo de novo. Os quartos e o corredor do andar de cima. Então vocês vão ver. E eu vou mostrar decorando essas partes. Tá bom? Não se preocupem. A única coisa que não vai dar pra ver. É quando eu escolhi o piso e as paredes. O que é o de menos. Tá bom? Me desculpem por isso. Não foi culpa minha de verdade. Foi o arquivo que ficou corrompido. Eu não sei. Ele tava realmente com duas horas de duração. Só que quando chegava em certa parte. Não avançava a imagem do vídeo. Quando colocava no editor. Tinha sumido essa parte. Tinha uma parte bem pequenininha do começo do vídeo. E o resto sumiu. E o áudio continuava aí. Que é a musiquinha do jogo, né? Então eu não tive outro remédio. Eu tive que gravar de novo. E eu gravei do jeito que deu pra gravar. E aí vocês vão ficar depois com o resultado. Mas não se preocupem. Que eu fiz do jeitinho que tava antes. Tudo bonitinho. Vocês não vão ter perdido nada. E as fotos no final estão muito boas também. E aí vocês vão ter perdido nada. E eu fui me empolgando pra fazer esse primeiro andar da casa, gente. Eu não sei onde eu tava com a cabeça, simplesmente esqueci que eu tinha que fazer pelo menos um lavabo embaixo. Então eu fui colocando tudo no lugarzinho, tudo bonitinho. Ah, que bonito, tá muito legal esse primeiro andar dessa casa. E de repente, pum, onde tem um lavabo aqui? Eu não fiz um lavabo. Então eu improvisei ali no cantinho, vocês vão ver, perto da sala, entre as duas salas, aliás. Eu fiz um lavabo ali, ficou bem bonitinho, eu gostei. Ele ficou bem clean, sabe? Bem simples, mas bem bonito. Como é branco com marrom, eu achei muito legal essa mistura de cores. E aí o de cima também eu fiz com as mesmas cores. Quando fui subir pro andar de cima, eu esqueci que eu não tinha colocado a escada. Como que a pessoa vai fazer uma casa de dois andares e esquece de colocar um espaço pra escada? Aí eu fiquei, não, e agora? Vou ter que desmanchar alguma coisa mesmo. Consegui fazer ali o banheiro, mas esqueci da escada. Que negócio é esse? Aí eu, ainda bem que deu pra meter ali, entre aquela parede ali, atrás da parede, entre a sala de jantar e a sala de TV. E deu tudo certo. Não ficou nada fora de lugar. E na parte de cima, foi difícil dividir. Muito difícil dividir os cômodos. Mas, no final das contas, deu tudo certo. E adivinhem, eu quase esqueci o banheiro de novo. Eu dividi tudo bonitinho. Quatro quartos. Só que aí eu percebi. Caramba, um dia eu vou colocar o banheiro. Como eu tô esquecendo o banheiro? O que que tá acontecendo comigo de estar esquecendo o banheiro dessa casa? Então, um dos lugares onde eu ia fazer um quarto, que ia ser o quarto da criança, aliás. Eu peguei e diminuí um pouco pra fazer o banheiro. E aí, num lugar que ia ser um quarto gigantesco, eu resolvi dividir no meio e fazer o quarto do adolescente e da criança. E deu tudo certo. Ainda bem, ficou sobrando um espacinho entre os quartos. Senão, ia ficar um formato muito estranho de quarto. Aí, ficou sobrando um quadrado. Eu dividi esse quadrado no espaço que dava pra colocar dois daqueles armários do Juntos e a Galera. E aí, deu tudo certo. Tudo sucesso. Coloquei um armário pra um lado e um armário pro outro. E deu super certo. E eu achei que ficou muito legal. Os dois quartos ficaram menores do que os quartos que eu costumo fazer. Que eu sempre faço uns quartos grandes. Por causa que, quando eu era criança, eu sonhava com um quarto grande pra mim. Meu quarto era pequenininho. Eu sonhava com um quarto muito grande. Cheio de coisa. Todos os meus brinquedos. Sonhava com mais brinquedos que eu não tinha por não caber no meu quarto. Então, acho que por isso eu acabo fazendo quarto de criança grande. Porque eu acabo... Acaba vindo na minha mente. Mesmo que eu não, sabe, não pense conscientemente. Vem, assim, inconscientemente. Mas vem algo que eu queria quando era criança. E vai automático, assim. Então, nessa casa, eu me segurei mais pra não fazer do meu gosto. E fiz um negócio totalmente diferente do que eu costumo fazer pros meus Sims. E eu achei que ficou muito bom o resultado. Ficou muito legal. E aí, eu fiz o quarto do bebê. Bem diferente do que eu costumo fazer. Eu sempre faço um quarto pra menina e menino. Ou eu acabo fazendo um quarto pra bebê pra uma menininha. É muito comum eu fazer quarto pra menininha. Porque eu gosto muito. Não sei porquê. Mas eu fiz um quarto pra um bebezinho menininho. E eu achei que ficou tão fofinho, tão fofinho. Eu acho que eu não fiz nenhum quarto pra bebê menininho, né? Nesse... Aqui no canal até agora. Eu não me lembro de ter feito. Eu acho que eu já fiz pra uma menina, né? Um bebê menina. Todo rosinha. Eu também não me lembro, gente. Eu vou olhar nas minhas construções depois. Vocês também olhem aí. Mas eu não me lembro mais. É tanto quarto, tanta coisa que eu tô pensando pra construções futuras. Que aí mistura tudo na cabeça. E eu acabo esquecendo o que eu já fiz. Vou dar uma olhada. Até porque eu não tô jogando com as minhas casas. As casas do canal eu não tô jogando com elas. Porque não tá dando. Não tá dando. Não tô tendo tempo pra jogar no modo simulação. Então eu tô só construindo ultimamente mesmo. Nada de jogar. Mas... Enfim. Esses quartinhos são pequenininhos. Coisa com que eu estou mais familiarizada. E eu achei que eles ficaram muito aconchegantes. Muito aconchegantes. Tanto do adolescente, como do bebê, como da criança. Ficaram a coisa mais fofa. Enfim. A construção tá chegando no final, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Foi bastante trabalhoso. Deu bastante falha técnica. Mas no final deu tudo certo. E eu adorei o resultado dessa casa. Espero que vocês gostem também. Não esqueçam de deixar o seu like. Compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Tá bom? O download externo dessa casa está aqui na descrição do vídeo. É só clicar no link que vocês conseguem baixar. Ela também tá disponível na galeria do Origin. Ok? Me sigam nas redes sociais também. Eu já estava esquecendo. Sigam aí nas redes sociais. Vai aparecer na tela. Sigam no Twitter, Facebook, Instagram. Me sigam lá pra gente interagir mais. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!